Boa tarde, tudo bem com você? Tudo ótimo, e com você? Tio, o que é que você vai fazer hoje? Vamos usar a aula de caderno de português, o livro e o livro de caligrafia. Boa tarde, Davi Lucas. Davi Lucas? Boa tarde, Rafael. Eu vou copiar a agenda agora, tá? Tá bom, meu amor. Tia, me espera ainda. Espero, meu amor. Ô, tia. Oi. A minha mãe tá perguntando, qual é o dia que você vai na escola? Amanhã. Amanhã, mãe. Amanhã. Amanhã. Tia. Oi. Depois do Halloween, quando for novembro, falta sete dias pro meu aniversário. O aniversário é dia sete? Minha mãe falou que... Meu aniversário é oito de novembro. Ah, oito. Exato, também faz aniversário não. Oi, tia. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Tudo bem, e você? Minha mãe falou que vai deixar uma coisa pra você, mas amanhã não, tá? Ah, tá bom. Minha mãe chegou hoje. Tia, que vou ter que mais um trato, mais isso aí, de novo. Ah, tudo bem, Brenna. Oi, Aninha. Aninha, tudo bem? Eu tô com certeza. Tá bom? Tá. Tá, eu vou lá e pego, tá bom? Agradece a ela. Acabei. Tá bom, agradece a ela pra mim, tá bom? Tia, desativa o meu som de internet. Tia, tia. Boa, tia. Pera aí, deixa eu ver. É... Deixa eu ver... Ué, Brenna saiu. Desativou? Não tô conseguindo. Boa tarde, Rafael. Minha internet tá travada. Daqui a pouco volta, não tem problema não, tá? Tia, minha internet tava caindo toda hora. Breno, Rubem, o que que houve? Vem me contar isso. O que que você afrontou? O que que aconteceu, Breno? Me conta. Eu caí. Ficando de pique-pega, né? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Ainda bem que o braço esquerdo, Tia Mãe. O que? Eu não vou me escutar. Dá coisa que fosse o braço direito pra não escrever. É, viu? Não se livrou, não. Não se livrou, não. Mas tem que escrever. Meu Deus, Breno. Tá doendo? Não. Ah, que bom. Meu Deus do céu. Aprontou, né? A tia colocou aí a agenda, tá? Tá. Rafael, boa tarde. Fala. Boa tarde. Tudo bem, meu amor? Sim. Toda? A tia colocou a agenda aí, tá? Pra você. Qualquer coisa você me chama. É, Davi Lucas. Tá aí, Davi Lucas? Ih, Davi Lucas não tá aí, não. Tia, minha internet tá caindo toda hora. Nossa senhora. Eu tava vendo na internet, aí toda hora caiu a internet. É, quando começa... Eu tava no Google, aí toda hora, na internet. É, quando começa a chover, a internet começa a fazer graça. Bem antes da chuva, eu tava assim, bem antes. Caramba. Boa tarde, tia. Boa tarde, Esther. Tudo bem? Tudo sim. Tinha aparecido o que tinha passado hoje aqui. Olha pra mim. É? Cês já viram o Isaac? Sim. Isaac está caracterizado. Oi, Esther. Sim. Sua voz tá muito baixa. Deixa eu aumentar, peraí. Não, não tá baixa, não. Vê agora. Continua a mesma coisa. Tá baixa pra mais alguém a minha voz? Tenta sair, Esther, e voltar pra ver se melhora. Tá bom, só vou copiar a agenda. Tá bom, meu amor. Tá bom, só vou copiar a agenda. Oi. Tu nem botou a agenda no chat. Ah, por quê, meu amor? O que que você não tá conseguindo ver, não? Não, no chat não tá a pessoa pra mim, não. Ah, não, não coloquei, não. Você quer que coloque? Uhum. Ah, então tá. Peraí. Pronto, coloquei. Vê se aparece aí pra você. Quem terminou... Oi, Agatha. O que que eu... Oi, Tinho. Eu te chamei, eu acho que você não me escutou. É... É... É porque eu fui lá no banheiro. Ah, entendi. Quem terminou de copiar a agenda, pode pegar o livro, tá? E abrir na página 43. 4, 3. Tia. Tia. Oi. É... Eu já... Acabei a agenda, tá? Tá bom. Esther, melhorou? Sim. Essa voz tava muito, muito baixinha, dava pra escutar, só que tinha... Mas tava muito, muito baixinha mesmo. Estranho, né? Aí agora voltou, né? Hã? Era praticamente a voz de todo mundo que tava baixinho. Ah, entendi. Ah, entendi. Podemos? Todo mundo copiou a agenda? Podemos ir para o livro? Quatro. 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 Quais é a página do livro? Página 43. Vou colocar aí no chat. Quarenta... Mas eu vou ter. Tá bom, não. Seis. Quarenta e três. Quatro. Quatro. Oi, todo mundo? Ó, eu coloquei aí no chat também a agenda, pra quem não terminou. Ágata Medeiros, tudo bem? Sim, tia. Tá bom, meu amor. Isaac, tudo bem? Fábio, tudo bem? Sim, tia. Tudo sim. Tá. Juliana, tudo bem? Desculpa, tô ligada, tá? Sim. Tá bom, meu amor. Então, ó, vou tirar aqui e vou colocar agora lá no livro, tá? Página 43. Ó, semana passada, né, na quinta-feira, nós começamos a falar sobre o som do X, né? Que temos nas palavrinhas, a letrinha X, às vezes tem som de S, de SS, de Z, de CH. Vocês lembram disso? Sim ou não? Sim, né? Então, hoje... Não, eu não lembro muito, não. Não lembra, não, Gui? Então, você vai lembrar. Ó. Na verdade, não lembra nada, Gui, não. Tá, então vamos relembrar. Vamos relembrar, então. Oi. 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 Ele disse que eu lembro. Ah, tá, que bom. Ó, então, vamos lá. Pra quem não lembra, eu vou apagar aqui pra gente fazer de novo e poder lembrar. Ó, ó, como a tia falou, a letrinha X nas palavras, ela às vezes tem o som de SS, de S, de Z, de CH, né? Tem mais outros sons, mas agora a gente vai aprender só esses. Aqui nós temos a palavra exercício, tá vendo? Aqui, ó, vou circular pra vocês verem. Exercício. Quando a gente fala exercício, exercício, o X, ele não tem som de X, ele tem som de quê? Exercício. Som de Z, não é? Ó, exercício. Então, ele tem o som de Z nessa palavra. Próxima palavra. Li-xô. Li-xô. O X tem som de Z. De CH, ó, xô. Muito bem. Próxima palavra. Auxílio. Auxílio. Ela tem som de quê? S. S e S, tá? Tem o som de dois S's, ó. Auxílio. E aqui embaixo nós temos a palavra excursão, ó. Excursão. Nós temos aqui o som de S, tá vendo? Então, a letrinha X, ela tem vários sons, né? Dependendo da palavra, o som vai se modificar, tá? Então, hoje nós vamos fazer esse exercício aqui, ó. Leia as palavras do quadro abaixo a seguir. Temos essas palavrinhas todas aqui. E aí, nós vamos separar as palavras e vamos colocar ela, ó, no quadrinho correspondente, né? Que tem o som de S, que tem o som de Z, que tem o som de CH e que tem o som de SS, certo? Então, eu vou fazer a primeira aqui com vocês, ó. Temos aqui a palavrinha... Oi, amor. Você sabe quantos dias que... Como é que eu vou ficar com isso daqui? Você vai ficar quantos dias? 45 dias. Ah, 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 45. Meu Deus do céu. Quando eu era pequena, eu também fraturei, ó. Também tive que botar no braço esquerdo também. Fiquei três vezes. Fica coçando, né? Soa, né? Fica suado, nada muito, né? Mas que bom que não foi nada grave, né? Agora, cuidado pra não quebrar isso, hein, menino. Cuidado pra não bater e não piorar isso aí, hein? Tá? Tá. Então, vamos lá. Palavra baixo. Vamos prestar atenção no som da letrinha X, ó. Baixo. Nós temos o som de quê? O X tem som de quê? E aí, ela... Muito bem. CH, ó. Baixo. Sara, boa tarde. Sara? Então, aí eu venho aqui e escrevo a palavra baixo, porque ela tem o som... Ih, ó, já ia botar CH. Ela tem o som de CH. Aí, eu vou escrever aqui. Baixo. Vou lá na próxima palavrinha. Vamos escolher essa palavrinha aqui, ó. Máximo. Vamos prestar atenção no som da letra X. Máximo. Ela tem o som de quê? Ó. Máximo. S, S, S. S, S. Isso aí. Dois S, S. Isso aí, ó. Vamos prestar atenção no som da letra X. Máximo tem som de dois S. Então, vamos colocar aqui, ó. Máximo. Ó, vou fazer só mais essas duas com vocês. Esse tempo eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, tá? Próxima palavra. Vou fazer só... Existir. 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 O som da... Eu não ia conseguir voltar. Z. Isso aí. Z, 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 Z. Oi, Agatha. Pode falar, meu amor. Agatha Medeiros, pode falar. A tia não te ouviu. Z. Muito bem. Existir. Tem som de Z. Então, vamos colocar aqui, ó. Existir. E vou escolher mais uma palavrinha aqui. Deixa eu ver. Essa palavrinha. Excelente. Excelente. Tem som de Z. S. Muito bem. Ó, vocês são craques. Vocês já sabem tudo. E agora, as próximas palavras, eu vou deixar vocês tentarem fazer, tá? Vai, tá. Tentem fazer aí. Boa tarde. A tia já falou com vocês, acho que não me ouviu não. Tá tudo bem, Sarinha? É. Tá. Tentem fazer aí, que me perguntava, eu não tava conseguindo te ouvir. A tia não tá conseguindo te ouvir, Sarinha. Tentem fazer aí. Falando de diferente. A tia não tá conseguindo. Oi? A minha câmera está ligada? Qual a câmera está ligada? Está trabalhando. Ah, tá. Mas não tá fazendo nada, não. Então, façam aí que a tia já vai corrigir, tá? Então, façam aí. Quem for terminando, vai falando com a tia, tá? Tia, sabe, falou qual é a página? Tia, acabei. Tia, terminei. Tá bom, meu amor. Sara, página 43, coloquei no chat também, meu amor. 4, 3. Foi, todo mundo fez? Posso corrigir? Não. Tá bom. Fala, tô fazendo o que tá fazendo. Tá fazendo, meu amor? Tá bom, te espero. Tia, acabei de fazer. Tá bom, Jorge. Tia. Tia. Tia, tá desativado. Obrigada, meu amor. Quem tá com o nome de Silvana Duarte é Rebeca? Não. Não? Não. Quem tá com o nome de Silvana Duarte, coloca aí no chat. Ah, é Rebeca, sim. Tá bom, Rebeca. É... É página 43, tá bom, meu amor? Qualquer coisa você coloca aí que a tia te responde, tá? 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 Tia, já terminei. Tá bom, meu amor. Pronto, tia. Agora já vou falar com você por alto. Minha mãe deixou. Ah, conseguiu? Ah, que bom. Conseguimos. Obrigada, tia. Nada, meu amor. Você conseguiu achar a página? É... Página 43, né? Isso. Obrigada. Nada. Qualquer coisa pode me perguntar, tá? Ó, então vamos lá. Vamos fazendo a correção de vagas. Tia, eu não acabei. Ah, então tá. Vou esperar mais um pouquinho, então, pra todo mundo terminar. Ah, deixa a tia, então, falar uma coisa com vocês. Antes que eu te esqueço. A partir de hoje, tá? Vocês podem falar com a mamãe e o papai, o responsável de vocês, pra buscar o boletim de vocês na escola, tá? O boletim já tá lá. Tá bom? O boletim de vocês do segundo ano já está disponível na escola. Hoje. Tia, eu peguei. Muito bem, Zaque. Pegou. Ah, que bom, que bom. Mas quem não pegou ainda, tá? Já tá disponível a partir de hoje, pra pegar lá na escola o boletim. Ok? Tá bom, tia. Vou falar com a mamãe. Tá bom. Então, vamos fazendo a correção devagar, tá? Vou pra próxima palavra. Exemplo. Temos aqui a palavra exemplo. Vamos prestar atenção no som do X, ó. Exemplo. Exemplo. Ela tem som de quê? A letra X tem som de quê nessa palavra? Z. Muito bem. Z. Muito bem. Tem som de Z, né? Assim como a palavra existir. Ó. Exemplo. Oi, todo mundo acertou? Alguém tá com alguma dúvida? Não? Que bom. Então, vamos continuar. Próxima palavra. Faixa. Faixa. Vamos prestar atenção na letra X. Faixa. CH. CH. Muito bem. CH. Assim como baixo. Faixa. CH. Muito bem. Próxima palavra. Exposição. Vamos lá. Ex... S. Não. Muito perto. S. Não, olha só. Ex... Ex... Isso. Exposição tem som de um S só, tá? Um S só. Se alguém errou, conserta aí para a tia, por favor, tá? Ó, exposição. Tem som de um S só. Um S só. Próxima palavra. Trou-se. 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 Dois S. 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 Dois S. Isso aí. S e S. Vamos prestar atenção na diferença, ó. Na palavra exposição, ó. Ex. Na palavra trouxe, trou-se. Tá vendo? Faz esse barulhinho, ó. S. É dois S. Trou-se. Dois S. Trou-se. Tia, olha a minha unha do Flamengo. Deixa eu ver. Ih, que legal. Arrasou. Muito legal. Então, foi a minha prima Vanessa. Ah, que legal. Próxima palavra. Enxame. Enxame. CH. Muito bem. Enxame. Enxame. Oi? Sim. Por favor. Mãe. Próxima palavra. Exame. Ó. Exame. Eles são V. G. Bem. Exame. 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 Próxima palavra. Exclamação. Ex-clamação. Tem som de quê? S. Muito bem. S. S. E última palavra. Graxa. Gra-xa. CH. 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 Muito bem. CH. Acertou? Muito bem. Estou gostando de ver. Alguém tem dúvida? Alguém não entendeu? Agora é a hora de falar. Alguém tem uma dúvida gigante. Ih, meu Deus. Eu estou confuso. Pode falar, meu filho. Eu estou confuso. Pode falar. Eu não estou entendendo nada, meu. Essa hora está difícil. Aqui no começo já está difícil. Oi, tia. Oi. Só um instantinho. É trouxe. Tem barulho de som de C. Qual a palavra? Trouxe. Não, ó. Trouxe. É, porque às vezes o S ele também tem. É assim mesmo. Mas, ó. Quando a gente faz esse barulhinho, ó. Trouxe. É o som de dois S. Dá para ouvir um pouquinho. Tá? Guilherme, vamos lá. A letra X, Guilherme, ela apresenta vários sons. Tá, Guilherme? Está ouvindo a tia? É? Então, ela apresenta vários sons. Ela apresenta às vezes o som de S, de Z. Comigo, tia. Oi, não, Guilherme. Ah, tá. Ela apresenta o som de S, o som de Z, o som de CH, o som de SS, né? Sem... Oi, amor. Você pode aumentar um pouco o seu som? Posso. Pronto. E não para por aí, tá? A letra X, ela tem mais sons. Só que a gente agora, vamos aprender só essas, tá? Então, Guilherme, nós precisamos prestar atenção mesmo no som de cada uma, tá? Por exemplo, aqui, ó, nós temos a palavra excelente. E aí, a gente tem que ouvir a palavra, temos que repetir, para a gente poder identificar o som da letra X. Excelente, ó. Excelente. Ela tem som de S. Já na palavra exame, a palavra, a letrinha Z, não faz esse barulhinho, ó? Exame. Não faz? Exame. Então, a palavrinha exame, o X tem som de Z. Já na palavra, ó, baixo, o CH, ele não faz esse somzinho aqui, ó? Xô. Chá. Então, ó, palavra mais... Isso. Então, chá tem som de quê? CH. Escreve com X, mas o som... No CH existe chapéu. Isso, isso aí. A palavra baixo escreve com X, mas o som da letrinha X é de CH. A mesma coisa, ó. Máximo trouxe. Escreve com X, mas o som é de SS, ó. Máximo trouxe. Escreve com X, mas o som é de SS. Então, para a gente identificar esse som, a gente tem que falar a palavra em voz alta. Para a gente poder ouvir o som e identificar. Entendeu, Guilherme? Eu quero que a gente explique de novo. Não, não. A gente explica de novo. Eu entendi tudo. Ah, que bom que você entendeu. Mas se tiver qualquer dúvida, pode falar, tá bom? Tá bom? Todos vocês. Se tiverem alguma dúvida, se quiser que a gente explique de novo, a gente explica de novo. Não tem problema nenhum. Sim. Oi. É, tipo, desculpa falar isso para você, mas para que a gente está escrevendo isso? Para que a gente está aprendendo isso? Isso. Então, a gente precisa aprender a escrever as palavras corretamente e a gente precisa saber que o X tem vários sons. Ele tem o som tanto dessas palavras e tem mais. O X, ele não tem só esses sons, não, tá? Mais para frente, vocês vão aprender outros sons da letra X. Tem o CS, tem a palavrinha escrita com X que não... A gente nem escuta o som do X, mas isso vocês vão aprender lá no frente, tá? Hoje, nós vamos aprender só esses quatro sons da letra X. E o que é o X? E o que é o X? Ok? A tia vai passar para casa também um exercício parecido com esse, mas com outras palavras para vocês fazerem, para poder treinar, tá? Podemos continuar? Pode, tia. Obrigada por ensinar. Nada, meu amor. Você está com alguma dúvida? Não, é porque você já me falou a minha dúvida. Ah, então tá bom. Mas qualquer coisa pode perguntar. A letra X pode apresentar o som de CH como em lixo, o som de S como em excursão, o som de SS como em auxílio e o som de Z como em exercício, tá? Vamos para a próxima página. Mais uma atividade. Decifre o enigma arriscando as sílabas que formam o nome das imagens indicadas. Com as sílabas que sobrarem, você descobrirá qual é a palavra. Nós fizemos uma atividade parecida com essa, acho que foi no de caligrafia. Então, ó, aqui nós temos um gato. Risquei as sílabas gato. Tia. Oi. Eu já fiz. Tá. Tá bom. E aqui nós temos um lápis. Risquei as sílabas lápis. O que sobrou formou xícara. Então, aqui, ó, a mesma coisa. Temos aqui um rato. Então, vamos riscar o rá e o tô. Do lado temos uma bola. Vamos riscar o bó e o lá. E vamos escrever... Exagero. Exagero. Muito bem, ó. Podem fazer a próxima, tá? O que é isso? Oi. Pode ali, rapidinho. Só um pouquinho mais alto, Serrinha. Pode fazer algo legal? Pode. 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 Oi, meu avô. E a da panela igual. Não entendi, meu avô. Fala de novo. A da panela igual. A da panela e a da panela da exposição? Isso. Isso aí. Oi, Esté. É porque eu não entendi. Pode ficar de novo? Claro que posso. Olha só. Você vai riscar as sílabas da figura. Por exemplo, aqui nós temos o quê? Essa daqui. Essa figura aqui. Essa figura é uma panela. Panela. Então, nós vamos riscar a palavrinha panela. Tá? Pa- Né- Lá. Nós vamos riscar as sílabas da palavra panela. Na próxima. Que figura é essa? Maçã. Maçã. Aqui, ó. Ah, banana. Eu pensei que você estava falando antes. Eu estava tentando falar, só que aí eu percebi que meu microfone estava desligado. Banana, né? Então, nós vamos riscar, ó. Pa- Na- Na. Riscamos a palavra banana. E aí, ó. Nós vamos ver as sílabas que sobraram, ó. Ex. Por. Si. Tia, exposição. Isso aí. Tia, eu também. Eu já fiz aqui. Exposição. Já botei. Isso. Certo. Acabei. Também. Já me entendi, obrigada. Também. Ô, tia, qual que é a da maçanha do pavão? Peraí, só um instantinho. Deixa só todo mundo fazer, que aí a gente... Aí eu te falo, tá? Esse todo mundo acentou. Exposição. Isso. 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 Tia. Oi. Tia, acabei. Tá bom, meu amor. Você não vai querer beber água? Pode. Pode. Então, vamos para a última. Que figura é essa daqui? Maçã. Maçã. É o que eu estou falando. Maçã. Aí, riscamos aqui, ó. Ma e o são. Sobrou o xê. Próxima figura, qual é? Cavalo. Cavalo. Aí, riscamos, ó. O ca-va-lo. Sobrou o ri-fe. Qual palavra formamos? Xerife. Xerife. Muito bem. Aí, agora, eu vou perguntar uma coisinha para vocês. Vamos lá. Xícara. Presta atenção, hein. Xícara. Deixa eu ver quem vai me responder essa, que ainda não me respondeu nada. Espera aí, que eu vou ver. Quem estava com dúvida? Guilherme. Guilherme. Pode falar. Vamos lá. Xícara. O x tem som de quê? De. Não, ó. Xícara. Renda. E C. Oi? E C. Não. Ó. X. Não. CH. Isso aí, ó. Xícara. Xícara. Exagero. Vamos lá. Próxima, que nome é Rebeca. Rebeca. Oi. Oi. Vamos lá. A palavra exagero. O x tem som de quê? O x tem som de quê? O x é exagero. Tia, pra mim tem som de Z. Isso aí. Alguém mais? Concorda com Rebeca? Quem concorda com Rebeca? Quem acha que tem som de Z? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Isso aí. Próxima. É. Exposição. Deixa eu ver quem não me respondeu ainda. Breno Rubem. Palavra exposição. O x tem som de quê? Vamos lá, Breno. Exposição. De S. Muito bem. De S. Isso aí. Próxima palavra. Xerife. Essa é fácil, hein? Deixa eu ver quem vai me responder. Esther. Para, T. A palavra xerife. O x tem som de quê? S, S, S. CH. CH. Muito bem. CH. Muito bem. Então, ó. Xícara. Tem som de CH. Exagero. De Z. Exposição. De S. E xerife. De CH. Ok? Podemos continuar? A? Sim. Sim. Então, vamos lá. Próxima página. O que estudei? Neste capítulo, estudamos a cultura brasileira. Lemos uma notícia e aprendemos os sonhos nasais e os sonhos do X. Quanto aprendizado. Vamos revisar esse conteúdo? A notícia é um texto jornalístico que tem por objetivo informar o leitor sobre acontecimentos recentes. Oi? Ô, tia. Oi? Eu vou ler esse amarelo aqui, o azul. Só um instantinho, que a tia tá explicando esse, na próxima a tia deixa, tá, meu amor? As construções, vogal mais S, vogal mais N, são nasais. Oi? Eu queria ler. É, 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 aqui, ó. Tá, a tia vai deixar nas próximas páginas, tá? Tá, tá. Vocês são nasais, como em bumbo e mundo. Ao inserirmos o sinal gráfico tio nas vogais A e O, essas vogais se tornam vogais nasais, como em melão e corações. A letra X pode apresentar o som de CH como em lixo, som de S como em excursão, som de SS como em auxílio e som de Z como em exercício. Continuando, próxima página. Riquezas da cultura africana. Tia, posso ler? Peraí, ó, temos um texto pra ler, tá? E aí a tia vai deixar cada um ler um pedacinho, tá? Cada um vai ler um pedacinho no próximo texto. A África é um dos continentes cheio de riquezas culturais. Nossa cultura recebeu preciosas contribuições dos povos africanos, como costumes, crenças, idiomas e suas fantásticas histórias. Artista pintando uma tela com a técnica tinga-tinga, lá na Tanzânia, em 2005, tá? Então vamos observar aí essa imagem aí, tá vendo? Tem uma pessoa pintando e as cores, né, são bem coloridas. Ah, que animal você consegue identificar com mais facilidade na tela que está sendo pintada? E aí, alguém tá entendendo? Sim. Oi? Ah, alguns... Algumas estruturas dentro parecem um labirinto e outras parecem que estão pra fora e outras parecem que estão pra dentro. Verdade, Esther. Parece meio 3D, né? Uma mistura, realmente. Eu tô vendo mais uma mão no canto. O que mais que vocês estão conseguindo enxergar aí? Tá, que lá, por favor. Isso aí, Rafael. Alguém mais? Eu tô vendo mais uma mão no canto. 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 Isso. Eu tô conseguindo ver. Os pavões e muitas coisas bem. Mas é muito boa, né? Isso. O que mais? O que mais? O que mais você tem? Oi? A tapa pra mim tá branca. Tá branca? Peraí, deixa eu tentar voltar. Vê se melhorou, Rafael. Vê se voltou. Tô. Tá. Então, nós estamos... Nós estamos observando vários animais que a gente consegue enxergar aí. Mais alguém tá vendo algum animal que não foi falado? Alguém tá vendo algum animal que não foi falado? Não? Ô, Tinha, eu acho que esse negócio que ela tá pintando de amarelo é um pavão. É um pavão? É. A Rafael tinha falado também pavão. É. O que mais chama a sua atenção na imagem? O pavão. A unha da moça pra mim tá parecendo preta. Ah, a tela tá preta? Não. A unha, não tem a unha da moça que tá pintando? Tá preta pra mim. Ah, entendi. O que mais chamou a atenção nessa imagem? Vamos lá. Vou perguntar um por um, tá? Esther, vai, Esther. O que que chamou a atenção? É por causa que uma dessas figuras parecem um labirinto. E algumas parecem aqueles negocinhos que tem os rádios. Que é tipo uma bolinha e tem outra bolinha. Foi isso que me chamou mais atenção. E Nick Thomas parece tipo uma serpente. Isso aí. Rafael, o que mais te chamou a atenção, Rafael? 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 Fala alto pra te ouvir. Fala alto pra te ouvir. Ana Luísa, o que mais te chamou a atenção? Nada, tia. Nada te chamou a atenção? Como assim? Eu, eu, tô me dúvida. Nesse pássaro aí, ó, que tem o rosto de zorro. Ah, é? Com atenção. Eu, tia, eu. Tia, pode ser. Tia, pode ser. Eu, eu. Só um minutinho, Rebeca. Se você me perguntou o que mais me chamou a atenção, eu percebi que tinha uma coisa, tipo uma câmera bem aqui, bem no cantinho. Tia? Ela deve ter... Acabou, ela saiu. Ela tava com a internet bem ruim. Entendeu? Aham. Minha coisa me chama. Essa internet tá que tá. Né? Até na minha tá, hein? Eu tenho que estudar no telecomunhinho agora. A gente tá usando o telecomunhinho. Voltei. Estéia, o que que você falou mesmo? Que caiu aqui e a tia não te ouviu. Eu disse que quando você tinha me perguntado o que mais me chamou a atenção, eu não tinha visto, que tinha, tipo, uma câmera aqui, bem no fundo, tipo, uma coisinha parecendo uma câmera bem no fundo. Aham. Ah, tá. Também não tinha reparado, não. Tinha. Entendi. Deixa eu botar a página de novo. Tia, mas quando você saiu, pra mim ainda tá na aula. É? É. Então, vamos lá, a peraça. O que mais eu tô falando? Hã? O que mais eu tô falando, não? Ah, o que mais a minha chamou a atenção foi ela pintando, sabe? Ficou tão bonito. E também, o que eu chamou a atenção foi os pavões. Ai, Joyce. Foi as bolinhas douradas. Ficou muito bem pintado e colorido. Parece que eles estão dentro da natureza. É. Isso aí, Joyce. O que mais chamou a atenção, Joyce? O que me deu mais atenção foi aqueles bichos que parecem estar de cabeça pra baixo. Isso aí. Breno Rubens, o que mais te chamou a atenção? Nada. Nada. Nessa imagem... Ó, pensa aí. Nessa imagem aí, nada te chamou a atenção? Impossível. Pensa aí. Pensa aí. Pera aí. Ah, que parece tudo que tá... É... Do lado, mas é contrário. Ah, isso aí, viu? É... Oi, Esté. Quase tudo me chamou a atenção. Só que se eu listar as coisas que me chamam a atenção, vai demorar pelo menos um ano. O que é que me chamou a atenção que tem esse negócio marrom com as bolinhas amarelas? Me chamou isso e me chamou esse negócio branco com o preto. Ah, entendi. Isaac, o que mais te chamou a atenção, Isaac? Fala. Fala o que te mais chamou a atenção. Fala, Isaac, senão eu vou falar pra ela passar pra outra criança. É... As cores. Fala alto, porque ela não tá aqui. As cores, meu Deus. As cores. É... Falou que tem... Se você virar de cabeça pra baixo, o que que aparece? Vários? Vários... 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 Só aí, Isaac. Que boa observação. É... Juliana. 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 Oi. O que mais te chamou a atenção, meu amor? Não tem. Não tem. O pássaro. O pássaro. Aham. Aí, tipo, aqui embaixo parece que tem um... Esqueci o nome daquele bicho que ela tá pintando. Peraí, deixa eu ver. É um pavão? É. Parecia que um... Tipo assim, um pavão caído. Ah, entendi. Agatha Medeiros. Agatha Medeiros. Agatha Medeiros. É, tia. Oi. É que o meu livro fechou e eu perdi a página. Eu fui dobrar, aí sem que nem ele caiu e fechou. Qual é a página? Página 46. Tá. Guilherme, o que mais chamou a atenção? Esse troço aqui de pontinho, olha. Ah, tá. Eu vou tentar mostrar. Aqui, olha. É isso daqui, olha. Tati, eu não tô conseguindo ver. Sua mão tá na frente. É isso daqui, olha. Aham, eu sei. Eu só não sei o que é esse daqui, olha. O que mais chamou a atenção, né? Não sei o que é, mas me chamou a atenção. Tá. É, Agatha Maria, o que mais chamou a atenção? Agatha Maria? Mas não é isso. Pedro Caleb, o que mais chamou a atenção? As cores. As cores. Também me chamou a atenção. Davi Lucas, tá aí? Ih, não vou poder dar presença a Davi Lucas hoje, porque ele ainda nem me respondeu. Acho que ele não tá aí, não. Acho que ele ligou e... Pô, tia, eu tô comendo. Ah, apareceu, né? Tá bom, então, meu filho. Agatha Medeiros, quer falar agora? Agatha Medeiros. Ó, então vamos lá. Nós podemos observar que é tudo muito colorido, né? E realmente, ó, se a gente parar e olhar cada pedaço... Agatha, o que você acha? Você não falou nada do que você acha. Vou falar agora. Eu observei o que mais me chamou a atenção. O que mais me chamou a atenção? O que mais me chamou a atenção? Tá bom, Sarinha. O que mais me chamou a atenção foi as cores e como tudo tá pintado tão perfeitamente, né? Nem parece que foi uma pessoa que pintou. Parece que é uma pintura de computador, não sei. De tão perfeito que tá pintado, né? Então, e também a gente... Foi o que o Isaac falou, né? Eu não tinha observado isso. Quando a gente vira de cabeça pra baixo, a gente consegue ver uns pássaros. Uns animais diferentes. Vocês tentaram fazer isso? Vira aí de cabeça pra baixo o livro pra vocês verem. A gente consegue... Tem um tôm fraco, Tia. Oi, Rafa. Galinha da Angola? Galinha da Angola? Verdade. Verdade, Rafael. Eu não observei nada. Claro, tá seguro. Mas eu vi pelo telefone. Mãe! Esse negócio vermelho e branco parece braço de polvo. É o quê? Esse... Esses negócios aqui... Esses braços. Esses braços aqui parecem braço de polvo. Isso aí. Braço de polvo, né? Isso aí. Agatha Maria, quer falar o que mais te chamou a atenção, minha filha? As cores. As cores. E Agatha Medeiros? Quer falar agora, Agatha? Sentir. Falar, minha filha. Em cima da imagem, tem uma imagem tipo que parece um morcego. Morcego? Morcego? Aham. Ah, que legal. E aí, ó, na última pergunta. Em sua opinião, por que é importante valorizar a cultura africana? Quem quer responder? E aí, o que vocês acham importante valorizar a cultura africana? Ninguém vai me responder na frente. Oi? Minha tela ficou preta? Aí eu vou sair pra ver se passa. Tá bom, meu amor. E aí, Esther? Ela tá bonita. Porque ela tá muito reto. Oi, Rafael. Pode tomar. Tairinha, a tia não tá contando a gente ouvir. Tia. Oi, Isaac. Tia. Fiquei de novo. Ah, fala então. Por que é importante valorizar a cultura africana? Quem ia tentar ter o seu rosto? Ó, a tia é louca. Vai, Taira. Rapidinho. Vai, Taira. Pode falar. Por que é importante valorizar a cultura africana? Rapidinho, deixa eu... Porque é importante os elementos... É... É presente no seu dia a dia. Isso aí. É... Alguém mais quer falar sobre... Não, eu vou... Só um instantinho, Almeida. Fala, Taira. Não, eu vou... Eu vou... Eu vou fazer isso com a minha boca, ó. Vou parar de fazer isso com a minha boca, ó. Peraí, deixa a tia só ouvir um de cada vez. Só um instantinho. Vai, Rafael. Pode falar, meu filho. Fala pra tia agora. Fala outra. O quê? Tia! Pode falar, por favor? Pode falar. Fala pra mim, Taira. Pode falar, Rafael. Tia! Essa é a recradição. Essa é a recradição. Rafael, ela tá fazendo um barulho. Fala mais pertinho pra tia te ouvir. Fala agora pra te ouvir. Essa é a recradição. Isso aí. São tradições também. Costumes, né? Tudo isso. É... Esté, pode falar. Muito bem, Rafael. Tia, não é pra responder a pergunta, não. É só pra falar. É porque tem algumas coisinhas escritas no braço da menina. É? Ah, sim. Mas é do livro. É do livro, tá? Então, a gente... Oi. É, falta 30 minutos no intervalo. A tia já vai dar o intervalo, tá? Então, a gente precisa valorizar, né? A cultura de todos os lugares, né? É... Seja os costumes, as histórias, as danças, as pinturas, né? A gente tem que valorizar todos os costumes, todas as tradições de todos os lugares, ok? Vamos parar para o intervalo agora, 10 minutinhos. E na volta a gente continua, tá? São 2h10, 2h20 e nós voltamos, tá? Tá bom, tia. 2h20, né?